Só na ATM Games você paga pouco para se divertir muito. Adquira já o seu Game Pass para jogar no seu Xbox, na Cloud ou no PC como eu. Na ATM você encontra jogos baratos com códigos de 25 dígitos para você ter aí na sua conta. O melhor é que você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito em até 3 vezes sem juros. Participe do meu grupo que está aí na descrição para a gente trocar ideia e para você saber das novidades. É meus amigos, quanto mais se mexe em Concord, mais ele fede. Todos sabemos que o jogo ficou quase uma década em desenvolvimento e quanto mais tempo um game passa em desenvolvimento, mais ele custa. De acordo com novas alegações, o fracasso do jogo de tiro Concord custou mais de 400 milhões de dólares para ser desenvolvido. Isso ao longo do seu ciclo de desenvolvimento de 8 anos. Colin Moriart, ex-IGN em seu podcast, falou que conversou com alguém que trabalhou em Concord e essa pessoa revelou muita coisa segundo ele. Como primeiramente os custos. Abro aspas. Até o ponto que o jogo entrou em estado alfa, ele já havia um gasto cerca de 200 milhões de dólares nele. Fecho aspas. Segundo ele, esse jogo entrou em seu estado alfa em algum momento do primeiro trimestre de 2023. Uma observação que eu quero fazer é que em um vídeo eu falei que esse jogo custou 280 milhões por conta de estimativas. E tinha muita gente que veio no canal e falou, não, foi 100 milhões, foi 100 milhões, pessoal. 8 anos de desenvolvimento. Vale destacar que esse jogo ele pegou consultoria desse negócio de diversidade com alguma empresa. E isso custa caro. Aí você tem pesquisa e desenvolvimento, salários. Tudo isso pesa ao longo de 8 anos, não é 8 dias. Segundo esse contato, esse jogo foi internamente chamado de o futuro do Playstation. Com um potencial semelhante ao de Star Wars e uma cultura de desenvolvimento de, abro aspas, positividade tóxica. Fecho aspas. Ou seja, os desenvolvedores se fecharam para comentários negativos, comentários que eles julgavam ser preconceituosos. É por isso que você via desenvolvedores xingando quem falava mal do jogo e tudo mais. E aí o resultado. E outra coisa que eu gostaria de emendar aqui com Concord, é que a bola da vez está com o Marathon da Band. Um jogo que não vamos ver inclusive tão cedo, porque segundo Paul Tassi, da Forbes, ele disse que fontes revelaram que não há planos para nenhuma revelação significativa para a Marathon até a primavera de 2025. Sabemos que a Band passou por algumas rodadas de demissões, perdeu pessoas importantes. Porém, eu não acredito que Marathon será um jogo tão ruim quanto Concord. Porque queira ou não, a Band tem experiência nesse tipo de jogo. Inclusive, saiu uma notícia que o jogo, assim como Concord, custaria 40 dólares. E aqui a gente já tem um problema. Primeiro, esse jogo precisa ser muito bom. Tipo, fora do comum. Isso porque em 2025, teremos muitos lançamentos de jogos como serviço. No final do ano, já tem Marvel Rivals. Acho que em 2025, sai o Deadlock da Valve. Não vamos esquecer que vai ter o COD Black Ops 6, que vai sair em breve no Game Pass também. Então, muita gente terá acesso ao multiplayer desse jogo. E como eu disse, teremos muitos outros jogos de serviço chegando em 2025. Eu não vou dizer que o público do Playstation não é adepto de jogos FPS multiplayer, porque sabemos que COD vende muito lá. Porém, a maioria dos jogos como serviço que estão vindo, são free to play. Marathon terá que enfrentar vários desafios e possíveis surpresas que vão surgir no caminho. Sem falar que após o lançamento fracassado do Concord, existe uma pressão muito maior para que Marathon seja um sucesso. Até o momento desse vídeo, a Firewalk tá vivendo um drama, né? Tem um monte de devs já morrendo de medo e de perder o emprego. Eu vou achar um milagre se esse estúdio não for encerrado. Porque dá um prejuízo desse tamanho, meu amigo. E tipo, por erros que podiam ter sido evitados. Será que custava ouvir as pessoas? E outra, dependendo da data que Marathon sair, ele vai ter que enfrentar a atenção do GTA 6, que tem um online muito viciante e de muitos adeptos. Só pra você ter uma noção, até hoje GTA 5 tá vendendo pra caramba. Ou seja, se você analisar tudo o que eu disse, principalmente a quantidade de jogos GAS que vão sair em 2025, a pressão em cima da Band é muito grande. É claro que esse jogo pode sair, pode arrebentar, pode ser um estouro, sabe, pode ser um grande sucesso do Playstation. Mas, queira ou não, ele corre um sério risco. Mas e você? O que pensa a respeito de tudo isso? Considere virar membro, deixe teu like aí pra tá ajudando o nosso trabalho. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Lembre-se, fique à vontade para comentar. Porém, comentários maldosos caem diretamente na caixa de espanha e são bloqueados. Um forte abraço.